Só que eu tô achando estranha essa rota ali, antes de São Paulo vai pro Ribeirão, porque eu já fiz esse caminho, mas é porque eu fui, fui levar parentes que moraram pra lá de Ribeirão, em Barredos, entendeu? E aí, deixa eu botar medo de roda. E aí, deixa eu botar medo de roda, eu vou botar medo de roda, eu vou botar medo de roda, eu vou botar medo de roda. E aí, deixa eu botar. Não, densa eu botar medo de roda, eu vou botar medo de roda, eu vou botar medo de roda. Deixa eu botar medo de roda. Ai, mas eu não, eu tô dormindo, viu? Safado. Oh, bate o dedo. Bate o dedo. Tá dormindo, seu safado. Seu safadinho. Vai começar o filme de novo? É, começar porque, começar a andar, começar a filmar, começa o assunto. De noite? De noite não filma não. De noite não, porque, às vezes eu filmo quando eu estou andando com o meu carro, porque tem mais luz, mas não filma só a parte do assalto, não filma o panorama. E o legal é filmar o que você está vendo, o panorama, tudo. É o Gico Paraná. Olha lá o nome, olha lá. Olha lá, na sua frente, olha lá. Eu amo o Gico Paraná. Eu amo o Gico, terra do primo José Carlos. A ponte do lado está... Ah, Lani, sabe o que foi para o canal do hotel e falou para mim? Que eles estão pegando isso no hotel. Lani? Quem foi? Eu, hein? Que eles estão pegando o hotel, só que eles estão recolhendo lá em Português. É dois horas, é oito horas da noite. Recolhendo o quê? Todo mundo, para dentro de casa. Não vai ficar ninguém na rua, eu vou. Bem, não é tudo para o hotel? Não, o prazo tem que ficar. Ah, vem de casa, moço, não pode ficar ninguém na rua. Ah, vem de casa, moço, não pode ficar ninguém na rua. Não, o prazo tem que ficar. Não, o prazo tem que ficar. Não, o prazo tem que ficar. Não, não. Não, não, não. Não, não. Oi, eu estou achando lá. O meu bóculê de feio. Ah, o meu bóbulê. Ah, vai daqui. Mecagui seu ovo, socorro Para seu ovo Assustando você Mecagui seu ovo Assustando você Está muito quente Esquentou aí, chefe É, agora Devo nada aqui Agora desce lá Mas o motorista vai rezar pista mesmo Mas você veio até um e meia Depois o outro deve pegar e ir até Até Cuiabá Ou Rononopi E Rononopi isso é perto de Cuiabá Mas não é tão perto não Não é tão pertinho não, é caminhada Eu fiz aquele trajeto lá Eu fiz aquele trajeto lá Eu estava me medo só o que eu fosse Deixa o meu filho dar daqui Oxi Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá De Paraná De Paraná De Paraná O negócio é que esses caras Correm muito devagar E aqui Vai pra onde? Vai assim Vai assim mano Olha o roubinho aqui Ei, moço Que fecha Que fecha Que fecha o bichinho Que fecha o bichinho Que fecha o bichinho Você que está me chamando, né? Só nem eu que eu Vem pra cá Vem pra cá Vou rodar Não Engrejeiro Eu tenho dois E dois O tronco é para cá E um No O A gente está me chamando, né? A gente está me chamando, né? Tá bom, você está lá, vai, você está lá. Vai, 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 eu cá, lá. Estou com o que? Cacoal, 94. Cuiabá, 1061. Cuiabá, quantos quilômetros? 1061 quilômetros. É? Está longe pra cacete. Cara, gasta a costa de gasolina, será de carro? É, 10 quilômetros, dá mais de 100 quilômetros, 100 litros. Bom, 1061, isso quer dizer que não vai dar uns 400 e pouco ainda, vai ter chão. Se bobear... Ela gasta uns mil reais pra chegar daqui, não é? Não. Menos. Estrada de homina, é, 100 litros dá uns 500 conto, gasta. Dependendo do carro, né? Nessa estrada não dá pra andar muito, ó, como é que é? De trânsito, caramba. E hoje é domingo, né? Que tem pouco... Domingo e carona aí. Eu andei em estrada assim aí, é entupida de carro. Você anda em primeira, segunda. É que, olha só em certo,よう de carro. É, aí, está me encontrando. Eu não quero ver, né? Não, eu quero ver, né? Ok, eu quero ver, né? Meu Deus, vamos lá. Você, eu quero ver! Olha aí, eu quero ver. Eu quero ver, né? Eu preciso ver, né? Eu quero ver, né? É de lombada Lombada sem sinal Turista à noite aí, já pensou? Ficar tempo Farol Não tem como Seria lavada Até o final E aí 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 Nós vamos passar onde eu nasci De manhã, deixa eu ver... É, de manhã. Eu sei, eu sei, desculpa, mas eu não atratarei, nem sei. Você quer amar? Não, eu nasci em São Paulo, mais perto da divisa Mato Grosso, do Sul. Mas só que ele vai entrar no estado de São Paulo de madrugada. Ele vai... Madrugada de amanhã, né? Não, de segunda, pra terça. Não, amanhã, justamente. É, de segunda pra terça, que eu ia dormir, amanhã vai viajar o dia todo e vai entrar hoje de madrugada em Cuiabá. Não, hoje ele vai... Hoje ele vai... Vai chegar amanhã de manhã lá em Cuiabá. Amanhã. Amanhã de manhã, hein? Vai sair de Cuiabá já de dia. Aí vai chegar em Campo Grande, já no final do dia. A noite, hein? Aí vai viajar a noite inteira. Ele vai amanhecer o dia... É de terça, né? Então vai chegar a noite mesmo. Vai chegar a noite, cara. Oxi. Fala pra você. É, vai chegar a noite. É porque nós saímos domingo, ó. Então, segunda... Oito da manhã... Não, três, oito da manhã. Vou fazer a conta direito. É, Cuiabá, mil quilômetros. Ó, amanhã você vira com ela aí. Ó, de Cuiabá até São Paulo... Você sai... Eu sai oito horas. Eu sai nove da noite. Pega o meu pato aí. Sai nove da noite. Daí. Cheguei meia-noite do outro dia. Então, se a gente chegar manhã de manhã... É um dia, sabe? De Cuiabá até São Paulo é um dia. É. 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 Entendeu? Vai chegar oito horas da manhã lá, Cuiabá. E Cuiabá pra São Paulo é a mesma coisa. É metade da distância, Cuiabá. É. Entendeu? Então, vai chegar de manhã, terça-feira lá. Vai rodar o dia todo. Aí, a final do dia, a gente entra... No estado de São Paulo, né? Não vai entrar por mim, né? Não, não. Porque é assim... Aí, a gente passa... Quando começar São Paulo pra lá, aí nós vamos... Não gastam a noite, então... Ele vai chegar em São Paulo às oito da noite. Segura. No estado. Segura. Mais aqui. Cacuau é pra ir pra frente. Cacuau é pra ir pra frente. Cacuau, só isso. Cacuau é pra ir pra frente. Procure. Agora aqui já é outro tipo de coqueira. Bandeira branca, o nome do lugar aqui, Bandeira Branca, Bandeira Branca e Rondônia. Bandeira Branca e Rondônia. O nome das localidades. O que é? É fruta isso? Parece que é castanha. É castanha no Pará. É ouriça ali. Olha lá, castanha. Castanha, Paraíba. Terra boa aqui. O que é isso? Essas lombadas é que matam. Vamos ver aí. Vou colocar na vela. Olha um baita que é demais. Olha o tronco da árvore. É demais Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL